Uma pesquisa do IBGE mostra que enquanto 90% das mulheres brasileiras fazem tarefas em casa, além de terem ocupação remunerada, menos da metade dos homens têm a mesma jornada. Quem tem os detalhes sobre o seminário que discute esse assunto é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia? Renata, esse seminário começou hoje em Brasília e vai até amanhã. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Tatal Godinho, que é da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite, secretária. Fala para a gente. A pesquisa do IBGE apontou que homens e mulheres usam o tempo de forma diferente. Por que isso ocorre? Principalmente porque o trabalho cotidiano da casa, com os filhos, o trabalho doméstico, o cuidado com a família, o cuidado com as pessoas doentes, fica como uma responsabilidade quase que exclusivamente das mulheres. Os homens ainda compartilham muito pouco. Então, sobra muito menos tempo para as mulheres, para as atividades de lazer, para participar da política, para as atividades culturais. E isso interfere também na sua carreira. Que reflexões vocês esperam fazer a partir desses dados nesse seminário que está tendo aqui em Brasília? Esses dados nos ajudam a pensar em dois momentos. Políticas públicas que nós precisamos alterar para garantir que as mulheres possam ter melhor participação no mundo público. Então, aumentar o número de creches e vagas de educação infantil, ampliar o cuidado com as crianças nas instituições públicas, mas também mudar a cabeça das pessoas. Porque é preciso que a sociedade, e em particular os homens, saibam que esse cuidado e esse trabalho é responsabilidade de todo mundo, não é responsabilidade só das mulheres. Então, a partir dessas discussões, é possível pensar em mudanças? Ah, é claro que é possível pensar em mudanças. As mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho, tentando entrar na política, querendo participar da cultura. E aí é preciso dividir o cotidiano, porque tem uma parte do cotidiano que tem que ser feita, não é isso? Todo mundo precisa de alimentação, todo mundo precisa de vestuário, todo mundo precisa desse cotidiano. Isso tem que ser dividido, tanto do ponto de vista da sociedade com políticas públicas, quanto do ponto de vista do cotidiano da casa, da vida de cada um, entre homens e mulheres. Obrigada pelas informações.